E a cabeça teita no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. Por quê? Pra gente poder comer, senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Hã? A canha? Ninguém come também. Ninguém come a galinha? É, é os animais. É? É. Mas vamos comer o nhoque, come a batata então. Só batata e só arroz. Tá. Nem o polvo é os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Esse é os animais. O polvo é os animais. Canha é os animais. Para cair é os animais. Para cair é os animais. Por cair é os animais. Eles morrem. É. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando não. Eu tô emocionada com você. Eu tô fazendo uma coisa lindo. Então come. Não precisa comer o polvo não, tá? Tá bom.